E o Sabiá voltou pra Roseira, Royce, 22 anos depois? 22 anos, né? Uma vida, né? Meu Deus do céu, que filho, né? Desnaturado, né? Mal criado, né? Mas um dia ele tem que voltar. Conta pro leitor da SRZD, essa notícia já tava rolando nos bastidores há muito tempo, né? Expectativa, principalmente do torcedor do Rosas de Ouro. Como é que foi essa negociação, tua saída da X9, tua chegada no Rosas? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, como é que se deram essas semanas aí que antecederam a tua apresentação nessa noite. Mas o curioso é que tudo isso começou como especulação mesmo. Até conversei muito com o Raul sobre isso. Eu ainda não tinha nem me desligado da X9 e já tava rolando aquele papo. E falaram pra mim, né? Pô, Rose, tá rolando um papo a respeito do teu nome e tal, de uma possível volta. Falei, olha, não tô sabendo de nada, ninguém conversou comigo ainda. Até porque, eticamente, obviamente a diretoria do Rosas não ia conversar comigo, nem formal e nem informalmente, sem saber de um desligamento meu da X9. Então isso foi rolando e aconteceu esse desligamento. E aí criou-se a oportunidade do Osmar e da Angelina me chamar pra conversar e a gente começar esse grande sonho, realizar esse grande sonho que eu também tive de retornar pra minha querida Rosa de Ouro. Quem sabe ser o jamelão aqui, né? Encerrar minha carreira aqui na Rosa. Quando você saiu em 94, você imaginava um dia voltar? Depois que passaram duas décadas, você imaginava um dia retornar? Era um sonho seu? Não era um sonho? Era um desejo? Ou você via distante, não via possibilidade? Como é que foram esses 22 anos de distância? Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que mais cedo ou mais tarde eu voltaria, independente da circunstância que fosse. Porque eu acho que tudo na vida nos ensina. Chega um momento que você tem necessidade de desbravar outros caminhos, de repente tomar trombadas, ter êxitos, ter glórias, tomar tombos também. Porque é isso que te ensina, é isso que você se mantém escolado, que você aprende. Tanto em qualquer carreira, carreira artística, musical, escola de samba, carnaval, enfim. E tudo isso pra mim foi uma escola, um aprendizado. Ter passado um período maravilhoso na minha querida X9 também, que eu dei uma história bonita lá. Passei pelo Império Serrano, pela Tom Maior, pelo Morro da Casa Verde, Pérola Negra, Águia de Ouro. Já no período de Rosa de Ouro, o Águia estava no Grupo 1 na época, que era, aliás, Grupo 2. E eu participei cinco anos da Águia de Ouro. Enfim, passei por tantas agribuações, neném de Vila Batilde. E com tudo isso eu me enriqueci musicalmente, me enriqueci também psicologicamente, emocionalmente. E agora eu acho que tudo é no tempo de Deus. Eu voltei melhor, eu acho que eu voltei melhor em várias coisas. Entendeu? Apesar de ter já meus 54 anos de idade, mas eu acho que isso eu vou reverter a meu favor. E a favor da minha agremiação, que agora é Rosa de Ouro. É aquele meia que já está experiente e sabe jogar, né, Royce? Um dos maiores intérpretes do samba e rede do Brasil. Como é que você reencontrou a Rosa de Ouro? Você saiu daqui super campeão, Rosa de Ouro no auge. Como é que foi esse reencontro? Como é que você encontrou a Rosa de Ouro nessa noite? Que escola que você encontrou voltando depois de 22 anos? O curioso é que nesse período, em muitas festas aqui na Roseira, eu vim participar. Já vim com a Nenê de Vila Batilde, já vim com a X9 participar de festas aqui na Rosa de Ouro. E sempre fui recebido com muito carinho. E muita gente chegava assim, né, escolhendo... Royce, você tem que voltar. Royce, você tem que voltar. E falava, calma, tudo tem seu tempo, tudo tem a hora certa. E aí ainda brincava assim, olha, mas não basta só eu querer, tem que vocês também quererem, né? Não adianta... Não, não. Mas você sabe que a Roseira, a Roseira é tua cara, a Roseira é tua alma e você vai voltar. E eu tinha essa certeza. E olha, as vezes que eu vim aqui fazer shows, enfim, fui muito bem recebido. Puta no carinho. Mas hoje foi uma coisa assim, de arrebentar o coração mesmo. Eu... Dificilmente eu choro. O meu tipo de emoção é diferente. Olha, eu pensei que eu ia ter um treco ali em cima. Eu pensei que eu ia realmente passar mal, de repente desmaiar, porque a recepção foi maravilhosa. Aquela quadra alvoroçada, todo mundo gritando, fazendo aquele alvoroço, aquele barulho. E eu pensando assim, poxa, tudo isso é pela minha volta, tudo isso é pra mim, é indescritível. Não dá só tanto dentro da gente pra você ver o que você sente na hora. Isso é gratificante. Eu acho que me premiou por todo o meu tempo de trabalho, me premiou por toda a minha trajetória. Eu acho que, se não o melhor momento da minha vida, mas um dos maiores momentos da minha vida. A homenagem da Flor de Vila da Lila, a minha trajetória, foi um grande momento. E esse meu retorno à Rosa de Ouro, eu acho que é a maior felicidade da minha vida. Royce, está olhando pra nós ali nesse momento uma mulher que é a atual presidente da Rosas de Ouro. Você saiu daqui com o Eduardo Basílio, que está aqui atrás no quadro, como presidente. Como é que é a sua relação com a Angelina? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente viu muito carinho entre vocês. E como é que está a montagem do time de canto? Como é que vai ser a sequência do teu trabalho? Bom, a presidente Angelina, desde que eu me conheço por gente no samba, nós temos amizade. Ela já era da diretoria da escola. A gente conversava muito sobre os projetos, sobre samba. Discutíamos e vai pra lá e vem pra cá. E ela na torcida de sambas em reio, eu concorrendo e às vezes eu defendendo. E conversando sobre os projetos novos, sobre as ideias. Então a gente já se conhece, fala uma língua totalmente especial. E também trazendo aquele aprendizado e aquela herança do pai dela, do nosso querido Eduardo Basílio. Então eu acho que isso é uma continuação dessa grande amizade, grande admiração e respeito que eu tenho pela Alina. E olha, admirado com a coragem que ela teve, de tudo que ela tem passado. Isso e agora podendo presenciar de perto e poder ajudá-la, isso pra mim é gratificante. Sentimos que os grandes tempos da Rosas de Ouro estão voltando. Então pra gente fechar, Royce, desejando toda a sorte pra você, nesse recomeço. Queria te pedir uma gentileza, que você cantasse pro leitor do SRZD um trechinho daquele samba que... Não só do Rosas de Ouro, mas do Carnaval de São Paulo tá consagrado como um dos grandes hinos da festa popular maior da nossa cidade, que é o Sabiá. E todo sucesso pra você, boa sorte, parabéns pela nova fase. Alô, nação azul e rosa. Canta, 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 Roseira. Bom é recordar, bom demais, né, Raul? Velhos lampiões de gás, candelabros, garoa, galos nos quintais. O tempo passou, perdido nos antigos carrilhões. Quando o gigante explodiu, uma selva de pedra surgiu. O ar, cadê meu ar, no Ibirapuera, eu vou deitar e rolar, lararara. Paulista, dos barões do café, catedral marco zero, salve a praça da Sé, lugar de bamba, lugar de bamba. Fala São João, fala Ibiranga, rosas baianas, faz no lago da Roche, toda a cidade girar. É gol, treme terra lá na geral, são milhões de divinos violinos. Lá no municipal, oi, Tietê, Tietê, eu quero um dia beber você. Se Deus quiser, as crianças virão, saciar a sede na conchinha da mão. A estrela sampa brilhou, iluminando os pioneiros, jesuítas vindos da Serra do Mar. Azul e rosa passar, azul e rosa é roseira, roseira onde canta o sabiá. Meu sabiá, soltou triná, cantou, cantou, deu um show na passarela, levantou a galera, bateu asas e voou.